A criança mais aplaudida, certo? Eu quero só avisar que temos a pescaria 2 reais ali, tá? Você pesca 2 reais e você ganha um prêmio, se você pegar uma piabinha lá, ganha um prêmio, tá certo, gente? Gente, ó, agora é como o desfile, hein? Vamos fazer o desfile agora, porque ainda tem a quadrinha improvisada e daqui a pouco temos o bingo. Entra! Vamos, cadê? Cadê a gente? A gente vai entrar, a Luísa, certo? Olha a Luísa, a Luísa, agora tem o rio na dança. Eita, a Luísa, vai lá a Luísa, ali, ó, na fogueira. Desfile a Luísa! Cuida a Luísa! Cuida a Luísa! Agora, gente, estão na casa aí? Uma musiquinha pra Luísa dançar. Muita coisa. Agora vai entrar a Maria Clara. Só porque ele está queimando, em homenagem a São João, o bom já começou, vamos lhe estar rápido, só porque ele está queimando, em homenagem a São João. Vai, Luísa, a Luísa, a Luísa! Vai, Luísa, a Luísa! Agora vai entrar a Clara! Vai, Luísa, a Luísa! Agora vai entrar a Maria Clara. Agora vai entrar a vitória Vai entrar a Cecília Vai entrar agora a Gelbana É o que é a gente a falar Quem tu é que é o pão de calma aqui que será É o que é a gente a falar Vai entrar agora a gente a falar É o que é a gente a falar É o que é a gente a falar É isso aí a gente a cantando Gente, agora vai entrar o rei, hein? Bota a lenha pra fora e prepara a fogueira Quarta fé vai ser a goce inteira Bota a lenha pra fora e prepara a fogueira Quarta fé vai ser a goce inteira Chama o menino e filha o menino Chama o menino e filha o menino Música Gente, vai deixar o eco da Cláudia Música 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 Agora é um quadrinho Agora é uma história Que vai tomar barulho, gente? Aplausos 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 Ficam virados Aplausos Vem pra cá, velha Aplausos Vem, limpo Aplausos Vem, tá? Tão comprando um bato, hein, eigentlichando aqui Vem pra cá Vem Vem pegar a maia. Tô firmeu, não. Como foi a primeira que se apresentou? Bota a primeira. Aí é pelo nome. E eu vou saber quem é o nome. Luísa! Maria Luísa Pereira! Eu não vou me cantar pra Luísa. Luísa! 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 Eu vou mostrar a Luísa! Palmas pra Vitória! Palmas pra Maria Clara! Palmas pra Giovanna! Cília! Obrigada, Luísa! Luísa! Maria Luísa! Maria Luísa! Maria Luísa! Maria Luísa! Maria Luísa! Vamos ver aqui, ó. Botar as luzes aqui. Palmas pra essa! Palmas pra Eloísa! Palmas pra Eloísa! Ana Luísa! Roda! 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 Isso, minha! Onde eu sonhei que estava embutou, dançando o pagote, a boate, a boate Onde eu sonhei que estava embutou, dançando o pagote, a boate Onde eu sonhei que estava embutou, dançando o pagote, a boate Onde eu sonhei que estava embutou, dançando o pagote, a boate Onde eu sonhei que estava embutou, dançando o pagote, a boate Onde eu sonhei que estava embutou, dançando o pagote, a boate Onde eu sonhei que estava embutou, dançando o pagote, a boate Tem duas faixas, tem? Só tem um meio de novo De novo, de novo, de novo De novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, 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 de novo A joelha! A joelha! Ei! 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 Parabéns, parabéns! Esse é o meu amor Esse é o meu e ele tá lindo Olha pra aquele o meu amor que ficou Não há um bom lindo Esse é o meu amor Esse é o meu amor Esse é o meu e ele tá lindo Essa é a ver A dança que ficou E lá no céu mais ouvido Foi uma noite Que a dança Que a dança Que o coração 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 Obrigado.